Olá gente, tudo bem? Cláudio Brito falando. Esse é o canal da Global Mentoring Group no YouTube e o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre sombras, que geralmente, normalmente, quando a gente fala do assunto ele causa uma grande polêmica e também muitas reflexões a respeito de nós mesmos. Quero lembrar você que esse é um vídeo que é muito importante que você compartilhe para que ele chegue a mais pessoas e se você gostou, lembra de deixar o teu joinha aí no canal, porque isso é muito importante para o YouTube ver que esse é um vídeo interessante e fazer com que naturalmente ele chegue a mais pessoas. Bom, eu fiz uma formação em fevereiro de 2019 da Global em Londres e para essa formação eu convidei o Douglas Burtê, que já não está mais entre nós e o Douglas Burtê me deu a honra de fazer a última formação presencial dele comigo lá em Londres e naquela oportunidade, em dois dias, eu fiz a formação voltada para a mentoria e o Douglas fez a formação mais dois dias voltado para a liderança e foi realmente uma experiência muito impactante. A gente teve lá pessoas participando na sua grande maioria do Brasil e empresários, coaches, palestrantes, pessoas que estavam lá atrás de conhecimento. E naquela oportunidade eu aprendi muita coisa com o Douglas mas principalmente essa atividade que você vai fazer daqui a pouco. Essa atividade é uma atividade importante e bem eficaz, uma atividade bem rápida que você vai fazer e que vai te trazer muita consciência principalmente sobre o que realmente você tem feito, como é que você tem guidado, trabalhado com as tuas sombras. Então, momento agora de você parar um pouco e pensar. Se você tiver papel e caneta à mão, use. Se não, você pode usar o bloco de notas do computador, o teu celular para anotar. O mais importante é que você tome nota para refletir. Pense agora naquelas pessoas que mais te causam algum tipo de energia. Pessoas que... características das pessoas que te trazem, por exemplo, alguma noção aí em que você quer um afastamento dessa pessoa. Vamos a um exemplo. Imagina aquela pessoa que você imagina sendo muito soberba, muito arrogante. Se aquilo te causa algum tipo de transtorno, você anota lá. A arrogância. Aquelas pessoas que são extremamente mesquinhas, né? Que trabalham e lutam por centavos às vezes, por coisas muito pequenas. Às vezes nem é dinheiro envolvido, mas coisas muito pequenas, mínimas aí em relação ao que elas percebem, o que elas querem do mundo. Então, mesquinhez. Você vai tomar nota das características que mais repuginam você nos outros. Tome nota. Se for necessário, você pode pausar esse vídeo e fazer essa atividade com cuidado, com calma, de forma que você consiga enxergar exatamente aquele tipo de pessoa que te causa essa repugnação, digamos assim, e principalmente as características. Eu vou dar um tempo aqui, mas se você já está preparado, pausa esse vídeo para daqui a pouco você voltar e eu trazer algumas outras oportunidades de reflexão. Vamos a elas? Então, agora, eu estou imaginando que você já passou por essa atividade e principalmente que você pausou o vídeo, anotou, fez tudo o que deveria para chegar até aqui. Se você fez isso, vamos começar a pensar exatamente no que você anotou. Geralmente, essas características que você tomou nota são as tuas sombras, tá? São coisas que realmente mexem com você e que modificam a tua energia. Imagina que você chega no ambiente, encontra essas características, encontra pessoas representando essas características, algo muda em você. Aquele evento, aquela oportunidade, aquela reunião já não é mais a mesma, porque ali você encontrou uma sombra. Essa sombra está em você. Porque senão você não reconheceria. Imagina, por exemplo, um bebê, né? Ou uma criança muito pequena, melhor, né? Normalmente, aquelas crianças são inocentes. Elas identificam, percebem oportunidades, percebem situações, mas elas não sabem nem dar nome. E aquela situação, na maioria das vezes, não causa nem algo positivo, nem algo negativo. Simplesmente, é algo que acontece. Ela não tem condição de avaliar exatamente se aquilo foi bom ou se foi ruim. Por que isso acontece? Porque a criança está neutra. Ela não sabe realmente avaliar aquilo, porque aquela característica não existe dentro dela. Mais adiante, ela passa por uma situação, percebe aquela situação e ela começa a tomar noção do que é aquilo, né? E muitas vezes aquilo começa a refletir e causar, aí sim, um movimento de positividade ou de negatividade. Ah, eu encontro uma pessoa sorridente. Aquilo me traz energias positivas, características, né? Traz sentimentos positivos. Eu encontro uma pessoa com muita raiva, uma pessoa que grita, uma pessoa que trata mal os outros. Aquilo traz um sentimento negativo. E, às vezes, você vai ver que tem pessoas em que você vai encontrar determinadas características que vai causar coisas negativas em outras pessoas, mas em você, nada. É como se nada tivesse acontecido e para você aquilo é normal. Quando traz alguma característica negativa, né? Algum sentimento negativo, você encontrou uma sombra, né? Encontrou algo que você precisa trabalhar dentro de você mesmo. E aí está o grande nó das pessoas, né? Tem pessoas que, por exemplo, colocam assim... Imagina, um dos itens lá da lista seja a arrogância. Bom, eu anotei a arrogância, mas eu não sou arrogante, eu sou uma pessoa humilde, etc. Eu não estou dizendo, e nem a atividade está dizendo, que você é uma pessoa arrogante. O que a gente está dizendo é que a arrogância está em você. Se você representa ela no teu dia a dia, é outra história, tá? Lembra também que essa característica que você anotou, ela não diz respeito a mais ninguém. Ela não está falando de mim, ela não está falando da tua esposa, do teu marido, da tua namorada, namorado. Ela está falando de você. Então, ela só diz respeito a você. E outro detalhe é que você não precisa divulgar para ninguém. Se você não falar, as pessoas não vão saber quais são as tuas sombras. Cláudio, por que é importante eu fazer essa atividade? Porque ela vai trazer consciência. O que é a consciência? É quando você vai se perceber praticando aquela característica, ou representando aquela característica, e você vai notar, vai dizer assim... Opa, eu pensei que eu não era arrogante, mas olha aqui a minha arrogância aparecendo. Eu pensei que eu não era mesquinho, mas olha aqui a minha característica aparecendo. Então, a sombra, ela é assim. Ela está convivendo com a gente, ela está no nosso dia a dia. Vai da gente trazer consciência para aquilo, e se quiser mudar, mudar. Lembrando, gente, não é fácil, tá? Não é realmente uma atividade que você vai fazer, e no outro dia você já vai mudar, você já vai ser diferente. Não. Esse processo vai demorar meses, talvez anos de mudança. E quando você chegar a esse modelo, que você conseguir realmente refletir, trazer consciência, ainda tem a armadilha de você, mais à frente, representar isso novamente. Então, sombra é para você ter consciência, para você saber como lidar com isso. Ou para você trabalhar isso. Se você está aqui, se você assistiu esse vídeo até o final, com certeza você está no time, né? Das pessoas que querem trabalhar isso. Que querem trazer não só consciência, mas querem fazer diferente. Então, agora, chegou o momento de você fazer, né? No teu dia a dia, quando você perceber que está com essa característica, que você tão abomina nos outros, você tem a capacidade aí de mudar, de fazer diferente. Comigo é assim. Às vezes, eu passo por situações em que eu estou como se fosse um filme, né? Eu estou como espectador, mas, na verdade, eu sou o ator principal, né? Eu estou cometendo aquele ponto que me abomina tanto. E naquele momento, eu não consigo mudar. Mas, algo foi diferente de outros momentos, que é a percepção. Eu me percebi cometendo o ato. E o que muda? Tudo, né? Você tem passos para chegar até a mudança. O primeiro deles é a consciência. Se você tem consciência de algo que você quer mudar, você já deu o primeiro passo. Depois, você vai dar passos para mudar isso. Então, por exemplo, lá atrás, eu me percebi uma pessoa arrogante. Uma pessoa que falava muito abertamente o que sabia. E, muitas vezes, até diminuía os outros com o que falava. E, depois de refletir um pouco, eu percebi que eu não queria mais essa característica comigo. E eu comecei a praticar a humildade. Significa que eu já larguei a arrogância? Que ela já não faz parte de mim? Não. Eu continuo me percebendo. Continuo percebendo os outros. E continuo praticando a humildade. Será que, algum dia, eu vou ser uma pessoa extremamente humilde? Hoje, não sei falar. Mas, é uma característica que eu busco, não só em mim, mas também nas outras pessoas, nos outros parceiros de negócio. Por quê? A Global, hoje, é uma empresa que tem sede em três países, que já formou mais de dois mil mentores. A gente está crescendo. A gente está traduzindo o nosso curso para o espanhol, para o inglês. Então, a gente ainda tem muito pichão pela frente. A gente tem apenas três anos de mercado. Então, a gente vai crescer muito mais. A gente, hoje, é o maior grupo de mentores do mundo. Sendo baseado, que grande parte desse público de mentores está no Brasil. Mas, a gente tem pessoas formadas por nós nos cinco continentes. E, a gente só vai crescer. Agora, essa é uma visão que poderia causar em mim um grande orgulho e, por isso, uma arrogância. Agora, como é que eu trabalho isso? Eu digo, bom, a gente está só começando. A gente tem três anos de vida. A gente ainda vai trabalhar muito, vai crescer muito, vai fazer novas parcerias. As traduções estão só no começo. Então, a gente ainda vai alavancar bastante o nosso crescimento. E, isso, é motivo para mim de olhar até onde eu vim. Eu, sim, me sinto, de certa forma, orgulhoso. Mas, nem por isso eu vou ser arrogante. Nem por isso eu vou destratar alguém. Agora, eu já vi muitos mentores que chegam até nós com uma bagagem muito menor, com uma arrogância extremamente alta. E essas são pessoas que eu não quero dentro do meu grupo. Então, essas pessoas são convidadas a se retirarem do grupo. Porque as delas vão, assim, esperneando. Ah, não, não sei o quê e tudo. Mas, são pessoas que eu coloquei. A gente tem o direito, dentro da Global, de escolher aquelas pessoas que a gente quer dentro do nosso grupo e quem a gente não quer. Se a pessoa olha para isso, vê, percebe a possibilidade de mudar e reflete sobre isso, ótimo. Ela está no caminho certo. O caminho de uma pessoa normal que quer mudar, que quer refletir, que quer evoluir. Ela é bem-vinda no nosso grupo. Mas, há pessoas que não buscam esse caminho de mudança. Síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, você sempre assim, vou morrer assim, para sempre assim, Gabriela. Então, assim, são pessoas que a gente não busca e não quer no nosso grupo. Até porque a base da mentoria é a busca pela mudança. A tua evolução, ela vai ser significativa para você encontrar pessoas que estão no mesmo caminho de você, que estão na mesma busca que você, que estão realmente aí, né, num caminho muito interessante e que, claro, é o caminho do mentor, o caminho que inspira outras pessoas para a mudança. Se você não quer isso, obviamente, você não está preparado para ser mentor, pelo menos não agora. Pode ser que mais à frente você escolha esse caminho e aí, tudo bem, você volta para o nosso grupo, né? Então, assim, esse é o recado global de hoje. A gente tem muita satisfação pelo que a gente está construindo, mas a gente não quer que essas coisas sejam feitas de qualquer forma. Então, para isso, a gente zela pelo nosso nome e também pelas pessoas que fazem parte do nosso grupo. Se você está no grupo das pessoas que querem mudança, que querem se melhorar, que querem refletir, que querem fazer o hoje melhor que o ontem, o amanhã melhor que o hoje, você é bem-vindo dentro do nosso grupo. Se não, eu recomendo que você busque reflexão, que você busque olhar para dentro de si e, quem sabe, numa próxima oportunidade, você volte a buscar a gente. Esse é o meu recado de hoje. Muito obrigado pela tua audiência. Espero que, em breve, a gente volte a se falar no próximo vídeo. Lembrando, se você gostou, curte, compartilha, porque esse vídeo é um vídeo muito importante que as pessoas comecem a perceber. Traga mais pessoas para o nosso grupo, mais pessoas para a nossa jornada, porque é uma jornada significativa de mudança e a gente está num momento ímpar, um momento único para as pessoas buscarem isso. Muito obrigado. Até a próxima.